Elementos é a animação da Pixar, então já prepara o lencinho, porque quando você assistir esse filme já vai dar aquele sentimento, sabe, que você vai precisar do lencinho no final do filme. Eu precisei e ó que eu não sou muita referência pra chorar não, porque qualquer filme de animação ou qualquer um assim que dá um pouquinho de emoção, principalmente envolvendo os pais, eu choro. E Elemento tem disso. Elemento se passa numa sociedade extraordinária, que todos moram dentro da cidade de Elemento. Representando aí temos quatro elementos da natureza, água, terra, fogo e ar. Na sinopse do filme eles falam que eles vivem em harmonia, só que quando a gente vai assistir o filme não é bem assim. O elemento fogo, ele é assim marginalizado durante o filme e a gente percebe assim, pela localização que eles estão, por o elemento fogo ser considerado perigoso, né, pros outros elementos. Então, em muitos lugares eles são proibidos de visitar. Então aí já tem uma representação de imigrantes aí. Na história nós temos a Faísca, que ela é um fogo, né, ela é do elemento fogo. Ela é uma mulher de vinte e poucos anos, apaixonada pela família, e o sonho dela é assumir a loja do pai dela. Esse sentimento de ajudar o pai, assim, mesmo que a gente vê, né, no começo um time-lapse bem acelerado da criação dela, ela crescendo e tudo, ela sempre querendo assumir a loja do pai. Assumir a loja do pai por ter representatividade, o acolhimento, né, ter ali uma coisa que o pai construiu desde o zero, e envolveu a necessidade do fogo, do alimento do fogo. Só que, ao longo do filme, a gente vai percebendo que, talvez, assumir a loja do pai não seja uma coisa que ela queira. Então ela fica muito dividida no que a família espera dela e o que ela realmente quer. Porque ela ainda tá numa fase que ela tá descobrindo e ela não sabe ao certo. E o pai fala que ela só pode assumir quando ela consiga controlar o temperamento dela, porque o fogo, né, o alimento do fogo, quando eles estão num estado muito nervoso, de exaustão, eles explodem. Então o pai fala que ela só pode, ela só vai assumir quando ela manter a calma e conseguir controlar esse temperamento raivoso dela. E olha que ela é raivosa, viu, gente? Eu achei bem legal, assim, porque, querendo ou não, mesmo ela representando o elemento fogo, representa um pouco também muitas das pessoas que, ah, explode por qualquer coisa, fica nervoso com qualquer coisa, e não consegue controlar pequenas, pequenas coisas com muito mais leveza, muito mais sutileza, ou saber também adequar a quadra situação. Do outro lado, nós temos a Gota. A Gota é o personagem que eu achei muito fofinho. Eu acho que eu seria uma Gota, porque ele tá falando e já tá escorrendo uma lágrima. Mas eu achei muito fofinho. Eu acho que combinou tanto o personagem da Faísca com a Gota, né, e eles fazem um papel tão, assim, oposto, só que quando eles estão juntos, você vê que eles vão equilibrando, e eu acho que isso aí que foi genial. Esse filme, gente, é uma comédia romântica, tá? Aqui a gente tá vendo a história de amor entre a Faísca e a Gota. E como que água e fogo vão se relacionar? Tipo, a água vai apagar o fogo? O que que vai acontecer? Eles vão conseguir ficar juntos? Então, essa é a premissa aqui que envolve, e tem as subpremissas, né, que estão em segundo plano, que é a questão da família, é a questão dos outros elementos, que não aparecem tanto. O elemento principal do filme é o fogo, tá? Em segundo lugar, a água, representando aí pela Gota e tudo, e a família dela tem um pouquinho mais a fundo. Agora, o elemento terra e o elemento ar, eles não são muito bem representados no filme, eles se deixaram totalmente de lado. O ar ainda tem uma cena no filme que eles estão vendo, né, assistindo o ar, jogando tipo um quadribol de ar, não sei, um futebol no ar, tá? Então, são várias nuvenzinhas super fofas, jogando bola ali, basquete, sei lá o quê. E essa é uma parte que mostra um pouco mais do elemento, né, ar, mas o da terra aparece muito pouquinho, muito pouquinho, tipo assim, uns negocinhos só pra falar que tem, tá? Só pra falar que tem. Voltando à história de amor, né, entre a Faísca e o Gota, a gente fica se perguntando durante o que vai acontecendo se eles vão conseguir ficar juntos, né? E o momento que eles se encontram na primeira vez foi o momento que a Faísca, ela deu uma explosão e acabou, no sótão do edifício do pai dela, acabou destruindo alguns canos que estavam lá. E com isso, os canos abriram, né, quebraram, e a Gota apareceu lá. Então, só que a Gota, ela fazia um papel ali de fiscal e tudo, então começou a multar um tanto de coisa e a Faísca foi atrás dele e aquela confusão toda pra, né, a gente conhecer um personagem e o outro, a história deles, como eles se conheceram. A Faísca explodiu e o Gota tava ali, foi sugado pelo cano e eles se conheceram ali e ela foi atrás dele, mas pra não levar a multa lá pros pais dela e não fechar o negócio, né? Aí vem o grande conflito do filme, porque a Gota e a Faísca precisam bolar um plano pra cidade do fogo, né, ali não ser invadida pela água e não apagar tudo e destruir tudo. Eles descobrem um super vazamento e tudo e ali eles ficam um tentando ajudar o outro, sabe? Porque a Gota já tá bastante envolvida com a Faísca, a Faísca já tá bem envolvida com a Gota. Então eles vão ali criando laços de amizade, de companheirismo, um se divertindo com o outro e mesmo que tenha esse medo de encostar, eles conseguem se divertir juntos. O filme bate muito nisso, da aparência, da discriminação, sabe? Dos elementos, de um elemento com o outro, dessa distinção entre raça, sabe? Então sempre tem ali uma coisa bem clara, bem evidente. Tipo, fogo e água não se mistura. Fogo não se mistura com terra. O que o fogo tá fazendo aqui? Então a Faísca às vezes vai, muitas vezes, disfarçada com capuz e tudo. Fogo só fica com o fogo e alguma coisa assim. Eu achei a animação muito lindinha, muito fofinha e o visual dela eu achei muito legal também. Eu vi muitas pessoas criticando essa parte de uma animação, principalmente do fogo, um pouco mais 2D e tal, que não teve muita dimensão. Só que eu achei que super combinou com a estética do filme, sabe? Eu achei que ficou leve, divertido. Algumas pessoas também estavam com medo dela, do Elementas, né? Imitar um pouco filmes da Disney e tudo. Só que eu não achei, pelo contrário. Eu achei que realmente teve a identidade da Pixar aí. Principalmente, igual eu falei, esse lado da família. Nossa, cena final. Eu chorei horrores. Eu chorei horrores. Eu achei muito fofinho. Sim, sem dar muitos mais detalhes. É um filme mesmo de uma conquista ali entre amigos que estão se conhecendo e um menininho que é mais bondoso, bobinho, talvez, tentando quebrar ali o coração da Faísca, que ela é mais centrada, ela é mais cética, né? Entre os costumes da família delas e tudo. Então, é a água quebrando um pouco o gelo do fogo. Se deu pra entender. A Faísca é uma personagem que ela se cobra muito. Ela sente uma abraça muito grande em ser uma filha perfeita pros pais dela. Porque eles, né, saíram do lugar onde que eles moravam e foram construir uma coisa do zero. Ela tem esse sentimento de eu preciso dar alguma coisa pros meus pais em troca, sabe? Então, isso é muito pesado. Pesado no nível, tipo assim, é muito intenso, é muito profundo, é muito bonito esse sentimento. Só que a gente tem que fazer a reflexão junto com o filme. O filme traz isso, que eu acho bem bacana. Como podemos honrar o sacrifício daqueles que cuidaram de nós? E a resposta que a gente, né, fica procurando e que o filme dá pra gente é seguir vivendo, né? A gente tem que seguir vivendo e descobrindo e, claro, carregando aqueles que amamos conosco enquanto também seguimos nosso próprio caminho. E é muito importante a gente não se esquecer disso. Elementos é uma história apaixonante. Eu amei. Fazendo uma referência de amor interracial, destruindo a ideia de masculinidade tóxica, porque os personagens masculinos aqui representados, eles são muito bem construídos e têm personalidades muito, muito honrosas. E também desmistificando os preconceitos entre diferentes comunidades e por que elas não podem viver juntas. Em uma nota de 5, eu dei 4. Eu gostei muito. Tem alguns pontinhos que poderiam melhorar, alguns personagens, algumas coisas que ficam vazias. É, igual eu falei, não aprofundou no elemento terra, não aprofundou no elemento ar. Poderia ter enraizado um pouco mais os personagens que foram apresentados pra mostrar um pouco mais desses outros elementos. Mas a história, a principal história de amor entre Faísca e Gota foi pra mim perfeita, muito fofinha e eu aprovei super. E sem mais spoilers, vão lá assistir se vocês não assistiram. Já deixa o like nesse vídeo. E foi isso. Se vocês gostaram, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.